Vou ler aqui. Meu nome é José Alfredo Santos Abrão, paulistano, 64 anos, escritor com 10 livros publicados. Não tenho nada contra os astronautas, desde que não sejam aliados do Império do Mal. Portanto, acho fundamental que a nossa turma, os filhos de Oswald, vote Márcio França senador. Passa adiante. Márcio França, com Márcio França, a cultura avança.